Meu bem, querido, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem, querido, tenho um guia de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem, querido, meu encontro, tô sofrendo tanto amor. Meu bem, querido, eu sofri para o meu que estou jurado pra morrer de amor. Meu bem, querido, meu encontro, tô sofrendo tanto amor. Tô sofrendo tanto amor e que é eu sofrer para mim. E que estou jurado pra morrer de amor. Eu vou responder a professora Virginia.